Criada há 20 anos, a campanha Outubro Rosa tem por finalidade estimular a participação da população no controle e detecção precoce do câncer de mama. Só no Brasil são registrados mais de 50 mil casos da doença por ano. Veja como se engajar nessa luta que vale a pena. O Outubro Rosa visa conscientizar as mulheres entre 40 e 69 anos da importância do exame para detectar o câncer de mama. E este ano, a campanha também alerta para o câncer de colo de útero, como explica Denise, voluntária do Instituto Neomama. Então, já que você vai se cuidar, porque já não faz o cuidado completo das mamas e do seu útero. É a saúde completa, a saúde íntima da mulher, cuidada e assistida. Por isso a importância. O movimento é simbolizado pelo Laço Rosa e apesar do foco ser a mulher, tem homem que faz questão de participar da campanha. Como o seu Marcos. É o que eu acho importante, não só o homem como a mulher, tem que se conscientizar de que tem que fazer a lição de casa para estar bem. E você fazendo a lição de casa seria evitar a bebida alcoólica, evitar o cigarro e cuidar da saúde. Então, isso é muito importante. Então, eu estou aqui justamente para isso, para conscientizar as pessoas que devem participar desse movimento que você vai ter mais conhecimento do que você pode fazer de melhor para você. Infelizmente, a taxa de mortalidade por câncer de mama ainda é elevada, como ressalta Denise. Muitas mulheres não têm o acesso aos exames de mamografia, que eles devem ser obrigatórios a partir dos 40 anos. A mulher que tem a mama densa, ela já tem de associar também os exames de ultrassonografia. E sem esquecer que aquelas mulheres que têm o histórico de câncer na família, Elas têm de se cuidar e observar mais. Dez anos antes da ocorrência de alguém da família, alguém muito próximo, elas já têm de começar a observar todos os sintomas da sua mama. Já têm de observar a sua mama. Lilian descobriu a doença há um ano, na época que estava amamentando. Percebi um endurecimento numa região da mama. Pensei que o leite estava empedrando. Demorei ainda um tempo a ir atrás, a procurar saber, porque ele continuou mamando, enfim. E a mama como fica diferente mesmo enquanto amamenta, murcha, aumenta. Eu achei que fosse normal. Mas aí quando ele começou a chorar e não mamar, que eu procurei o médico, fiz os exames pedidos e aí rapidinho já descobriu o que era. E hoje, já curada, ela sabe da importância de fazer o exame mamográfico. E as campanhas, os comentários, são sempre que isso seja feito a partir dos 40, tem que ser antes. A minha, pela minha experiência, eu acho que tem que ser antes. Tem que começar mais cedo. E a cura da doença fica mais fácil com o diagnóstico precoce. Cuidar, achar e se curar. Quem procura, acha e quem acha, cura. E Denise faz um convite para quem quiser participar da caminhada contra o câncer de mama, que acontece neste domingo. O Outubro Rosa, ele existe como uma forma de lembrar as mulheres da importância de se cuidar. E a caminhada é o nosso ponto mais alto, que é a visibilidade desse movimento. Então, venha se cuidar, venha passear conosco. É uma caminhada curta, sai do aquário, vai até o canal 7 e volta. Mesmo porque muitas meninas ainda estão em tratamento. Então, venha participar. Vista uma blusa rosa ou uma blusa branca, o importante é você estar lá participando. E principalmente, consciente dos cuidados que são necessários com a sua saúde.